Ahn, jacaré, jacaré Se solta, acompanha o beat descendo no chão, baby Que eu tô de longe observando você Se eu te pegar hoje você não vai esquecer Todas as posições e você vai enlouca Fica de, fica de, fica de, fica de fora Fica de, fica de, fica de lado Fica de, 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 Eu vi te descendo no chão, bebê Que eu tô de longe observando você Se eu te pegar hoje, você não vai esquecer Todas as posições que meu pé vai enroquecer Fica de, fica de, fica de, fica de, fica de lá Eu vou te ensarrar, não cê vem me dar no lugar Fica de, fica de, fica de lá Eu vou te ensarrar, não cê vem me dar no lugar Fica de, fica de, fica de, fica de lá Eu vou te ensarrar, não cê vem me dar no lugar Fica de, fica de, fica de, fica de lá Eu vou te ensarrar, não cê vem me dar no lugar É mais uma dele, bota tete no beat, não tem jeito Eu vou te ensarrar, não cê vem me dar no lugar